Imagina você receber uma notícia do Padre Pio, ou de alguém que tem um dom real de profecia, que dissesse assim, furano, você se prepara, você vai morrer mártir. Morrer mártir é morrer em defesa da fé. Como é que a gente se sentiria? A gente podia se sentir alegre, porque o mártir vai para o céu sem escalas, sem passar pelo purgatório. Mas a gente poderia ficar também assustado. Hoje, nós vamos tratar de um caso que aconteceu com o Padre Pio nesse sentido. Salva Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, meu nome é Aldário Gutiérrez e este é o programa Padre Pio. Eu queria lembrar vocês que nós estamos distribuindo o Rosário do Padre Pio, a todos aqueles que telefonarem para esses números que eu vou colocar aqui embaixo. Não deixem de telefonar, não deixem de aproveitar essa graça enorme desse Rosário. sobretudo a graça de ficar com vontade de rezar o Rosário. Porque, olha só, eu falei ontem sobre a questão das promessas. São 15 promessas do Rosário. Hoje eu vou ler duas, só para vocês verem como é importante rezar o Rosário, só para vocês telefonarem e pedirem o seu Rosário do Padre Pio. Muitas vezes você já tem o Rosário, mas se você quer dar para alguém para estimular uma pessoa a rezar, telefona, pede o seu Rosário. Olha só, Nossa Senhora dizendo, quem me servir constantemente rezando o meu Rosário receberá qualquer graça especial, qualquer graça especial. Então, vamos guardar a palavra, quem me servir constantemente, não é rezar de vez em quando, não, é ter o hábito de rezar, rezar o terço todos os dias, etc e tal, né? Receberá qualquer graça especial. Vocês vão falar, bom, mas se eu ficar só com o Rosário no bolso, não, não é assim, tem que rezar. Mas já começa a levar o Rosário no bolso, começa a levar o Rosário, lembre-se do lado da defesa que nós precisamos ter, é a arma mais poderosa do Padre Pio. Começa a levar o Rosário no bolso, porque é para... E peça ao Padre Pio, me dá vontade de rezar o Rosário, né? Me dê vontade de rezar o Rosário. E outra promessa aqui também, os verdadeiros devotos do meu Rosário não morrerão sem os sacramentos. Olha que promessa. Sacramento, confissão, ter a absolvição, né? Comunhão. É fantástico, fantástico. Então, minha gente, liguem logo, aproveitem e coloquem já intenções na missa da próxima quinta-feira. aproveitem e perguntem como é que eu faço para ser filho protegido do Padre Pio e entrar nas mais de 72 missas por ano. É uma coisa impressionante, por causa que tem missas toda semana, tem as missas da... E você pode ir na capelinha do Padre Pio e colocar intenções para essa missa, né? Eu estava dizendo, tem as missas festivas do Padre Pio, né? Então, ou São José, Páscoa, Natal, tudo isso aí é muito importante. E pense bem, ser um filho protegido do Padre Pio é algo... O nome já diz, né? É pedir a ele a proteção, uma proteção contínua até o paraíso. Vamos à nossa matéria, só avisando que a viagem a São Giovanni Rotondo de Maio informou a dona Roselino, vocês podem ler aqui embaixo, que ainda tinha duas vagas. Duas vagas. Olha, dá tempo, né? É uma viagem simples, uma semana, combina com ela, faz a mala, não tem que se preocupar com nada. Lá, a ATM, que é a agência dela, que faz a coisa, cuida de tudo. Cuida de tudo. Então, liga logo. Duas vagas. Maio. Maio é um mês maravilhoso. Maio é um mês das flores, né? Então, você vai ver, além do mais, vai estar numa Itália florida, maravilhosa. Bom, se você ainda não é membro do nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, compartilhe, tudo isso, para que a gente possa ser mais visto por aqueles a quem o Padre Pio quer atingir. O Padre Pio, ele não está querendo grandes multidões, sem qualidade, mas ele sempre chega na pessoa certa. Muitas vezes, a pessoa abandona o Padre Pio, vai fazer o quê? Nem todo mundo corresponde à graça. Mas, a quantidade daqueles que ele está reunindo na família Regina Fidey, é uma coisa maravilhosa. E é o que interessa para nós, realmente, tocarmos o apostolado para frente. É essa, essa gente de escola, de qualidade, que realmente tem devoção ao Santo Padre Pio. É isso que faz esse tesouro maravilhoso que é a família Regina Fidey. Então, ajude a divulgar, ajude a ser, seja filho protegido do Padre Pio, enfim. A profecia do Padre Pio foi tirada do site Religión en Libertad, e também da Real Academia de la Historia, na Espanha, isso aqui. É bem interessante, esse caso é muito interessante. Ele diz aqui, os espanhóis foram os primeiros povos que ao ficar sabendo da fama do Padre Pio, começaram a recorrer a ele. Olha só, eu não sabia disso. Pode ser que seja os espanhóis puxando a sardinha para o lado dele, mas esse site aqui é sério. Ele não ia brincar com isso, né? Foram os primeiros. Os espanhóis estão aí do ladinho da terrinha, Portugal, Portugal, que eu estou indo para aí, Portugal. gostaria muito de encontrar alguns de vocês. Gostaria muito. Estou indo para aí já. Agora, rapidinho. Bom, em 1921, Padre Pio recebia umas 70 cartas por dia. Em 1921, ele não era tão famoso ainda. Em grande parte, olha de onde vinham as cartas. Da Espanha, do Brasil, olha só a ligação do Brasil, que já é longa, vem de longa data, a ligação do Brasil com o Padre Pio, olha fantástico isso aí, e da Argentina. Que coisa fantástica isso, não é? Nunca, nunca tinha me caído essa informação na mão. Essa informação, quem diz, quem dizia, era o Padre Inácio de Yeltsin, que o ajudava. Segundo esse capuchinho que auxiliava o Padre Pio, entre outras coisas com a correspondência, as cartas descreviam misérias, doenças, aflições espirituais e pediam a ajuda das orações do Padre Pio. Olha que impressionante, não é? Por isso que nós criamos, na nossa capelinha do Padre Pio, ponto com, ponto BR, entra lá, nós temos lá, o Correio do Padre Pio, onde você pode escrever uma carta para o Padre Pio, não é? O Padre Pio já vai ler do céu, mas essa carta também vai ser levada para ser Giovanni Rotondo, e a gente continua com a tradição de mandar cartas para o Padre Pio e pedindo o que pior que as pessoas queiam misérias, quem não está passando por alguma miséria espiritual, moral, material, profissional, misérias, doenças, quantas doenças, quantas doenças, eu fico impressionado como o número de doenças aumentaram, não sei se é porque, sei lá, talvez eu não tenha prestado atenção nisso no passado, mas a impressão que está aqui depois da pandemia aumentou muito mesmo, aumentou muito. E aflições espirituais, aflição espiritual, eu ouço cada caso, né, gente, que me escreve, é impressionante, são mais frequentes do que a gente imagina, mais frequentes do que a gente imagina. Bom, deixa eu ver se está gravando, está gravando tudo certo. Bom, a gente vai ter que fazer isso, não tem jeito. E pedindo as orações do Padre Pio, tudo isso você pode fazer na capelinha, os filhos protegidos do Padre Pio tem acesso aberto na capela, eles podem acender velas, colocar intenções, escrever para o Padre Pio, pedir conselho, é um negócio assim, fora de série, capelinha do Padre Pio.com.br, entra lá, entra lá, que você vai ver se eu tenho razão ou não de falar isso. Bom, a Divina Providência tem seu modo de entrelaçar a vida dos homens, especialmente a vida de santos, como aconteceu com o Beato Guilhermo Diopi Gaiá e São Pio de Petro Tino. Então, ele vai contar uma história desse Beato, então, é um futuro santo da igreja que teve um contato com o Padre Pio, vocês vão ver o que o Padre Pio disse para ele. O Padre Guilhermo era religioso da ordem hospitalária, fundada pelo português, olha aí, nosso Portugal entrando na história, pelo português São João de Deus e vivia na província romana da ordem desde dezembro de 1912. Vivia em Roma, 1912. Foi acolhido no hospital de São Giovanni Cabrita, na ilha Tiberina, onde o nomearam diretor do coro e depois mestre de noviços em maio de 1919. Era um homem de grande virtude e que podia dirigir noviços da ordem, etc. Em novembro de 1919, acompanhou a São Giovanni Rotondo alguns hospitalários espanhóis vindos a Roma para o capítulo geral, que é uma reunião que se faz, como se faz um sino de um concílio, etc. Era uma reunião dos hospitalários. Já vi um capítulo geral em Roma. E pôde conversar com o padre Pio, quer dizer, ele foi até São Giovanni Rotondo, aproveitou. Aliás, diz, ele acompanhou São Giovanni Rotondo esses espanhóis que tinham vindo para a Roma. E pôde conversar com o padre Pio reservadamente. Aquele padre estigmatizado, segundo ele, que se tornava cérebre. Quer dizer, já começava a fama do padre Pio correr pelo mundo, É, eu vou até colocar aqui um santinho de 1919, da época em que o Frei Guilhermo e o padre Pio se conheceram, né? Só para a gente sentir um pouquinho no sabor. Não sei se vocês veem que nessas coisas antigas, esses santinhos antigos tinham uma bênção, tinham uma unção que eu não vejo nas coisas modernas. Não vejo. É impressionante isso aí, né? Eu tento tanto quanto possível divulgar isso, eu tento tanto quanto possível fazer os santinhos e as coisas da Regina Fida e muito de acordo com o que era esse tempo, Que é uma coisa que tem uma graça especial. Não tem dúvida. Durante a conversa de surpresa, o padre Pio lhe disse, olhou bem para ele, lhe disse, você morrerá mártir. morrerá defendendo a fé. Porque você marteira morrer em defesa da fé. Não tinha, estava a primeira guerra, mas digamos, é uma guerra que não representava necessariamente morrer nessa guerra, um martírio, né? Depois, será que ele já estava falando da segunda guerra? vocês vão ver que não, é mais séria. Isso naquele momento parecia improvável, mas o padre Jop nunca esquecerá essa profecia feita pelo capuchinho estigmatizado e de hora em diante levará uma vida digna para estar pronto para esse momento. todos nós, todos nós devemos estar prontos para esse momento. Porque nós vemos lugares onde já começam a perseguição aos católicos violentamente. Católicos perseguidos, católicos assassinados são mártires. São mártires. E graças a Deus que tem tantos mártires, não que eu queira que todo mundo morra assassinado, perseguido, não é isso? Porque, olha, deve estar tão difícil encher o céu com almas de verdade, virtuosas, que acho que os mártires é que estão fazendo esse papel. Porque, infelizmente, o nosso mundo está cada vez pior, cada vez pior. Mas nós devemos nos preparar, nós nunca sabemos no dia de amanhã. Talvez nós estejamos diante de uma situação que a gente tem que defender a fé e tenha que aceitar e corresponder à graça do martírio. Mas que graça, que graça. Então, o padre começou a se preparar. O padre falou para se preparar. Em dezembro de 1919, o capítulo provincial da província romana nomeou o padre Diop prior do hospital de São Sebastiano de Frascate, onde permaneceu até maio de 1922 e aí foi enviado para o Chile. Veio aqui muito pertinho aqui do Brasil, foi enviado para o Chile. Vamos ver o que aconteceu com o senhor. Olha só, martírio. Será que lá no Chile ele ia ter uma situação de martírio, ter que defender a fé? No capítulo provincial de 27 de maio de 1928, que ele ficou em 22, foi para o Chile, e em 1928 ele foi eleito superior da província da Espanha e América. Quer dizer, um homem importantíssimo dentro da ordem dos hospitalários. Cargo que ocupou por dois triênios consecutivos, três anos e três anos, mais três anos, né? Durante seu governo, seu procedimento foi exemplar, tanto como religioso, como superior. E aí vem a hora do martírio. Ninguém sabia, padre Pio sabia, ninguém sabia o que queria produzir esse martírio. Em 1936, estourou a guerra civil espanhola e a guerra civil espanhola, eu não vou me alongar aqui, criou devastações tremendas, uma guerra brutal entre comunistas e anticomunistas e os comunistas mataram muita gente, mataram muitos padres, muitos sacerdotes, foi uma coisa impressionante, uma coisa impressionante, né? E aqui vai ver, vocês vão ver onde é que entra para a questão. Em 1936, estourou a guerra civil. Como superior da comunidade hospitalária, claro, ele foi preso e levado ao colégio San António de Madrid, transformado em cárcer. Aliás, era uma coisa que os comunistas da guerra civil faziam, transformava tudo que ele, à medida que eles iam ganhando espaço na Espanha e a transformando escolas em prisões, hospitais, é um negócio impressionante, impressionante. A guerra civil espanhola vale a pena conhecer porque foi um celeiro de mártires e de santos, uma coisa impressionante, impressionante. Bom, e a gente vê também a maldade da perseguição contra a santa igreja que é mais impressionante ainda. Ele foi levado para o cárcere, mas nunca perdeu de vista e da lembrança a profecia do padre Pio. Você vai morrer marte. Olha lá. E aí ele começa a ver, está chegando a hora, está aí uma oportunidade, pode acontecer. Eu vou até colocar aqui a foto do Beto Guilhermo Llopi Gaiala, para vocês verem o tipo de homem que ele era. os carcereiros provocavam, os carcereiros, anda bandido, não lhes pervertestes o bastante no convento, quer dizer, você não fez mal suficiente no convento, quer dizer, para eles pregar a religião, evangelizar, é fazer mal, é perversão, é perversão. Então, olha só, não lhes pervertestes o bastante no convento, quer dizer, você não se perdeu suficientemente e segue agora ensinando-lhes coisas, mas, porque ele fazia apostolado ali na prisão, ele continua, quer dizer, você continua, já não é suficiente que você fez lá no convento, né? Vamos, vamos te pegar de quatro tiros, olha a ameaça, né? Diálogo, negociação, bondade, sorriso, na hora H, não tem isso não, não tem isso não. É, persuadido de seu fim próximo, recordava sempre da profecia que lhe fora feito pelo padre Pio e mencionava nas conversas com seus, seus, co-irmãos encarcerados, preparando os co-irmãos, vocês também vão ser mártires, vocês também vão, sai um barulhinho aqui, mas não é nada, nada demais, vocês também vão ser mártires, né? É, se preparem, eles estavam na mesma situação. Isso é contado pelo Frei Tomás Mena Ayala, hospitalário que esteve encarcerado com ele, mas sobreviveu, poxa, eu já nem sei se é, será bom ter sobrevivido ou não, né? Porque o martírio é uma coisa fantástica. Embora não se considerasse digno do favor divino do martírio, o padre guilherme, ou não? Não, não, não me cairá essa sorte. Seria tão feliz que não trocaria de lugar com ninguém, quer dizer, puxa vida, eu provavelmente não vou ter essa sorte, olha como ele prezava o martírio, ele estava preparadíssimo, né, pelo padre Pio, certo, certa vez, os algózes nos chamaram, será que vai ser agora? Nunca sabia, né, nunca sabia, assassino nunca prevê nada, né, assassino não avisa que vai fazer, por isso, minha gente, ó, Santo Rosário na mão, Santo Rosário no coração, Santo Rosário, defesa, oração, a gente nunca sabe, nós vimos aí várias cenas aí, todo dia, a pessoa liga a televisão nesses programas que gosta de ficar mostrando isso, mas na verdade, eles estão mostrando coisas que existem mesmo, não tem conversa, né, são situações terríveis, né, é fácil hoje em dia morrer, é martírio, é fácil, e não é martírio, é morrer para defender uma carteira, um celular, não é martírio, então, ó, Santo Rosário, peço aí, eu olho o telefone aí, lide, Portugal também, liguem, peço o Santo Rosário, eu sei que todo mundo já tem o Rosário, mas muitos até perderam o Rosário dentro de casa, né, perdeu uma gaveta, perdeu numa roupa velha, perdeu não sei aonde, usou de enfeite em algum lugar bonitinho, etc, não, minha gente, pegar o Rosário na mão, se você não quer tirar o outro enfeite que você fez, peço um novo, peço um novo nesse telefone aqui e comece a rezar, o Rosário já está peito, então, o dia que você recebeu, você tira do pacotinho e começa a rezar, ah, mas eu não sei, não sei os mistérios, vai lá no Linha Direta com o Padre Pio, nosso aplicativo no Google Play, que lá tem, lá tem os mistérios do Rosário, tem como se rezar o Rosário, tudo certinho, tudo certinho, tá bom? Então, não deixem de pedir. Bom, só não reza que não quer, só que é a verdade, bom, então, os algóis chamaram ele, olha como os algóis, olha como essa gente tratava um padre, né, pior é que hoje em dia tem padre que apoia essa gente, isso que não dá para entender, ei você aí, padreco, vem cá, e lhe intimaram a blasfemar, mas padre Guilherme respondeu, é uma coisa que os comunistas faziam na Guerra Civil da Espanhola, era colocar um crucifixo no chão e mandar pisar, mandar cuspir o crucifixo, e aqueles que não fizessem isso, eram martirizados, é como no Império Romano, que eles mandavam jogar incenso para os deuses, senão, a pessoa ia terminar nos dentes dos leões, é exatamente assim, não mudou, a gente está vendo, está cheio, está cheio de, 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 que eu não vou tratar aqui, porque eu já sabe, mas está cheio de lugares onde as pessoas, as percepções estão aumentando, aumentando, com assassinato, com prisões, é impressionante, é impressionante, ou seja, os métodos continuam mesmo, podem até sorrir no início, mas... Então, quando eles iam, o padre é que vem cá, e mandava blasfemar, padre Guilherme, vamos poder, jamais, jamais, aí ele está disposto tomar uma bala na cabeça, então, os milicianos de novo disseram, nós te daremos um tiro, a resposta do padre Guilherme, vocês podem me dar sem tiros, mas não conseguirão jamais que o blasfeme, estou disposto a sofrer mil mortes antes que ofender a Deus, meu Deus, para quem ofende a Deus, por nada, né, às vezes ele está com raiva do outro, dá um palavrão ofensivo, comete pecado mortal, dá uma bofetada do nosso Jesus Cristo, por nada, porque ficou com raivinha do fulano de tal, e esse aqui não, ameaça, tiro, revolver na cabeça, eu aguento, morrerei cem vezes, se precisar, para não blasfemar, e na madrugada do dia 28 de novembro de 1936, ao ouvir seu nome na lista dos que seriam executados, Deus, ele despede-se sereno e reflexivo, isso é uma graça típica do martírio, serenidade, serenidade, Deus manda o prêmio do martírio, né, porque é um prêmio, que não queiram, é um prêmio de mandar para o céu, é escolher alguém para defender o diante dos inimigos, da fé, né, e ao mesmo tempo premia imediatamente com o céu, né, mas, antes disso, dá essa serenidade, ele sereno, reflexivo, dão um abraço em cada um dos irmãos, e diz para eles, até o céu, bendito seja Deus, olha que coisa linda, até o céu. Manietado, preso com os expulsos, né, Padre Guilherme Llope Gaiá, é levado para Paracueio de Harama e fuzilado, Paracueio de Harama, eu estive lá, é impressionante, é um lugar onde muitos católicos foram mortos, muitos católicos foram fuzilados, é impressionante, impressionante o lugar, tem inclusive, um monumento lembrando, cemitério, é impressionante, bom, tinha 56 anos, morreu mártir, tal como lhe previa 17 anos antes, o santo Padre Pio, e ele, Padre Guilherme, foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1992, 52, você morrerá mártir, uma sentença terrível, profetizada pelo Padre Pio, mas que a gente pode trazer assim, você terá graça de receber a palma do martírio, você irá para o céu, Deus te escolheu para defendê-lo, Deus te escolheu para te salvar, dessa forma maravilhosa, que nós pensamos a graça de quando chegar o nosso momento, a gente nunca blasfeme, a gente nunca negue a nossa fé, e se preciso for, morrer 100 vezes, como disse o Padre Guilherme, mas não pecar, não blasfemar, não renunciar nem renegar a nossa santa fé católica apostólica romana, está aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí o seu like, peça aí no like uma benção, para esses momentos difíceis, que todos nós podemos, pode chegar para qualquer um de nós, não é mesmo? E peçam também, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão sofrendo perseguição, e por aqueles que estão correndo o risco de perderem suas vidas em defesa da fé, mas também correndo o risco, que não é risco, tendo também a oportunidade de ir para o céu direto, receber a palma do Martinho. Está aí, quem quiser um vídeo interessante, para ler, para assistir, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um vídeo interessante que nós vamos chamar, Padre Pio profetiza, mais uma profecia do Padre Pio, sobre a Segunda Guerra Mundial, olha, é impressionante, impressionante, eu vou deixar o link para vocês assistirem, e isso tudo vai nos preparando para dias que virão, a gente vê o mundo inteiro entrando em conflagração, a gente não sabe qual vai ser o fim da Guerra X, Y, Z, tal movimento assim, assim, assado em vários países, etc., a gente não sabe, a gente só sabe de uma coisa, cada dia está pior, cada dia está pior, e por isso que, olha, cada dia tem que rezar mais. Se você não pediu ainda o seu rosário, aproveita, dá uma pausa, que nós estamos terminando aqui, liga logo para esses números aqui, peça o seu rosário do Padre Pio, ele é tão bonito, que dá vontade de, vou por aqui, olha, ele é tão bonito, que dá vontade de rezar, a gente tem vontade de rezar, e eu acho que essa vontade, não é tanto pela beleza do, do Rosário, mas acho que o Padre Pio impregnou esse Rosário, que foi feito em homenagem a ele, com alguma graça nesse sentido. Então, e se você quiser participar efetivamente, seja um filho protegido, seja um filho protegido, não só para ser protegido, não, mas para fazer o Padre Pio conquistar muitas e muitas e muitas almas. Deus no céu vai saber que esta ou aquela alma foi conquistada graças ao seu esforço. Deus, você não quer isso? Você não quer ser um apóstolo? Então, olha aí, está aí a oportunidade para você fazer isso. Amanhã é dia de nós falarmos de Santa Terezinha, do Mírio Jesus, e nós vamos falar uma lição que ela aprendeu do pai dela. É impressionante. São Luís Martã. Sabe o que ela aprendeu? O amor ao sacrifício. Nós vamos ver como é que foi isso. E amanhã no nosso programa. Está aí. Vamos ficar agora com a Ave Maria, por todos que assistiram o vídeo de hoje, por todos aqueles que sofrem perseguições, por todos aqueles que sentem a fé ameaçada, por aqueles que abandonam a fé mesmo sem perseguição, que isso é horrível. A apostasia, o sair da Santa Igreja Católica, trocar por uma outra religião, é mais grave. É o martírio com sinal negativo. Quer dizer, a pessoa perde a oportunidade de salvar a alma, de ir para o céu por causa de uma apostasia. Enquanto que o martírio, está aí o Berto Guilherme, se cem vezes eu tiver que morrer para defender a Igreja Católica, cem vezes eu morrerei. Está aí. Vamos rezar a Ave Maria nas intenções privadas de cada um e por essa intenção. E no final, a benção do nosso querido Padre Pio. Vamos rezar? Salvaria, queridos irmãos da grande família Regina Fidey, Brasil e Portugal. Portugal, estou chegando. Me escrevam aí, contato, arroba Regina Fidey, me mandem seus endereços, telefone. Eu gostaria muito de conhecê-los, está bom? Prometo não perturbar muito, não é só um contato, um cafezinho, quem sabe, não é mesmo? Vai ser muito interessante. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu gostei do Senhor. Saludado de Deus e Maria, e boa jogada a Deus. Amém. 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 Amém.